Duas manoplas com botões ligadas diretamente a um tipo de HD externo, que conectado a celulares e computadores, formam juntos uma tecnologia de baixo custo para escrever em braile. A solução, com foco em pessoas com deficiência visual, foi proposta por pesquisadores da Unicamp. Fomos até o laboratório de acessibilidade conhecer o protótipo. V, L, F, A, F, I, O, Espaço, V, U, N, I, C, A, M, P, Espaço, Unicamp. Nós fizemos esse modelo que tem os seis pontos do alfabeto braile para digitar diretamente com a letra braile e vai sair na tela as letras, os caracteres normais. A linha braile, que é um computador americano, ele custa em torno de 13 mil reais. Esse aqui com 200 reais você consegue informar um. Uma outra vantagem que nós conseguimos aqui, através dele, customizar para várias funções. Entre outras, escrever texto, fazer música, escrever a musicografia braile, que ela é bastante complexa, que são as mesmas letras do alfabeto, só que com outro significado. E isso também pode simular o mouse, coisa que com o teclado comum a gente não consegue fazer. O modelo de negócios para essa invenção chegou à final do desafio Unicamp, competição de empreendedorismo promovida anualmente pela Agência de Inovação da Universidade. O caso da empresa Serendipity é um pouquinho diferente. Os próprios inventores da tecnologia é que estão propondo o modelo de negócios e chegaram à final do desafio Unicamp deste ano. Esse aqui é um teclado em braile. Um teclado um pouquinho diferente, que pode ser customizado e que tem um baixo custo em relação aos teclados convencionais. Se depender do sucesso dessa equipe, logo, logo ele chega ao mercado. Como toda empresa iniciante, toda startup, nós precisamos fazer de tudo. E conseguir os primeiros clientes é primordial para levar adiante o projeto de empresa. Participando do desafio, obteve esse conhecimento de mercado, de planejamento de empresa, de startup, e a gente tem essa intenção mesmo de levar adiante. E por incrível que pareça, a computação não é muito acessível ainda para o deficiente visual. Então, portanto, isso para nós é uma realização, já poder ter esse protótipo para iniciar nossas pesquisas e avançar nas nossas pesquisas.